Com um painel de excelência, o Sporting Clube do Braga proporcionou um dia dedicado à partilha de conhecimento e de experiência aos mais dos 200 estudantes universitários que tiveram ainda a oportunidade de conhecer as instalações do clube. A iniciativa foi enquadrada no âmbito do Dia Internacional do Estudante e reforçou o papel do Sporting Clube do Braga enquanto entidade formadora de excelência na área do desporto. Tudo o que seja a aproximação da realidade que eles encontram em sala de aula com a realidade das empresas, das instituições, no mundo da comunicação, é importante. Saúdo o Sporting Clube do Braga por esta iniciativa e espero que continuem a cultivar esta relação com os estudantes. Tenho certeza que todos nós hoje aprendemos bastante sobre a comunicação, sobre o jornalismo, sobre a assessoria. E o facto de nós termos que repensar a nossa operacionalização, como funcionamos, a informação que temos que passar para fora, a responsabilidade que temos com o clube, nessa dimensão do conhecimento das áreas, por exemplo, no caso aqui das áreas médicas, faz com que equipas como nós, como se agora se provou neste meeting, tenham que falar das suas evidências, dos resultados que obtêm e daquilo que podem modificar. E, portanto, a vantagem é mútua, sem dúvida nenhuma. Temos um clube cada vez mais de referência das diferentes áreas e portões especializadas que temos, não é só o departamento médico, mas também as outras áreas. De certa forma, a incentivá-los também para que vir para um contexto de excelência para o Sporting Clube de Braga possa ser criado como meta para eles também. Penso que isso seria extremamente importante. E nós, enquanto entidade formadora, no fundo, também termos essa responsabilidade de não nos fecharmos dentro de portas e, portanto, no fundo, partilharmos tudo aquilo que têm sido as nossas práticas e as nossas evidências ao longo dos últimos anos. É uma excelente iniciativa, tanto do clube como para os alunos, não é? Nós, com esta idade, 19, 20, 21 anos, é muito importante termos uma ligação com uma instituição deste tamanho. A área da Psicologia do Desporto é uma área que ainda é menos conhecida comparativamente com outras áreas da Psicologia. Por isso, sem dúvida, foi uma excelente oportunidade para os estudantes ter um contato mais próximo com um profissional que já trabalha nesta área há bastante tempo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho